E Araraquara, que também está na fase vermelha, foi surpreendida na noite de ontem com um novo decreto endurecendo ainda mais o isolamento. Matheus Teixeira tem as informações. A medida foi tomada pelo prefeito Edinho Silva no início da noite de ontem. Após a identificação de uma nova cepa do vírus da Covid-19, a cidade decidiu endurecer as medidas da fase vermelha. O novo decreto ajusta o horário de funcionamento dos serviços considerados essenciais com abertura somente até às 8 da noite. Açougues, padarias e supermercados só vão poder ficar abertos até esse horário. Postos de combustíveis estarão em funcionamento somente até às 7 da noite. As atividades de construção civil, como lojas de material de construção e lojas de tintas, estarão proibidas na cidade. O ponto que mais chama a atenção é que haverá fiscalização de carros e pessoas que não poderão circular livremente na cidade sem uma justificativa. Eu penso que é uma medida drástica, está sendo uma medida extrema, porém eu acredito que se tivesse pensado em algo nesse sentido anteriormente, não precisaria ser tão rigoroso. Se tivesse, por exemplo, restringido um pouco a atividade das empresas, mas não fechando elas, limitando uma pessoa por família dentro dos estabelecimentos, você conseguiria conter as pessoas e também manter a atividade funcionando empresarialmente. Essa é a medida mais restritiva do Executivo desde o início da pandemia em março do ano passado. O decreto foi publicado no Diário Oficial na manhã desse sábado e entra em vigor na próxima segunda-feira. Matheus Teixeira de Araraquara, para o Jornal da Clube.